O Bitcoin vive um momento muito importante de indecisão no seu preço. Hoje a gente vai entender o que precisa acontecer para a gente continuar otimista, para a gente continuar a nossa trajetória de alta e também dar um giro na análise fundamentalista do Bitcoin. Fora isso, tem o JP Morgan falando que o Bitcoin é uma fraude. Vamos entender isso e vamos para o vídeo. Bom, começando aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente está vivendo realmente um momento não tão otimista no mercado. O sentimento das pessoas, o sentimento geral mudou depois da queda que a gente teve no final de semana. E o Bitcoin hoje vive um grande momento de indefinição do seu preço, se ele continua a sua trajetória de alta ou se ele vai dar uma corrigida mais forte. Eu tinha mostrado para vocês na segunda-feira que a gente estava brigando em uma zona muito importante de preço, que é essa zona de 55 mil dólares. Aqui houve muita troca de preço, houve muita acumulação de grandes players e se a gente perder essa faixa de preço, isso não vai ser nada positivo para o Bitcoin. E foi o que aconteceu ontem. Ontem a gente chegou a bater 52 mil dólares e 500, mais ou menos, 52 mil dólares e 300, na verdade. Mas mesmo assim a gente conseguiu recuperar e hoje está de volta ali quase a casa dos 55 mil dólares. Isso mostra uma força muito grande dos compradores, porque o Bitcoin, então, mesmo tendo perdido ontem esse suporte de 55 mil dólares, os compradores conseguiram ter força, os touros conseguiram ter força para comprar, para voltar e para segurar o Bitcoin nesse suporte. E esse suporte é o suporte, na minha opinião, mais importante que o Bitcoin tem que segurar para a gente manter o otimismo, para a gente manter a nossa trajetória de alta. E eu vou explicar por que agora. Se a gente for para o gráfico semanal, a gente vê que 55 mil dólares é a média móvel de nove períodos no gráfico semanal. Ou seja, desde outubro, a gente entrou em cima dessa média móvel de nove períodos, ou seja, média móvel de nove semanas, e a gente não caiu abaixo dela, sendo que ela serviu de suporte diversas vezes para o preço. Aqui você pode ver que ela serviu claramente de suporte para o preço, aqui também claramente, aqui claramente, então ela vem servindo de suporte para o preço, aqui em dezembro também ela serviu de suporte. Então, é uma média móvel muito importante que a gente está tendo nesse ciclo, que o Bitcoin sempre respeitou. E, então, somando, tendo confluência com uma grande zona de acumulação de baleia, essa média móvel de nove, ou seja, são duas coisas que mostram confluência, dois indicadores que mostram a mesma coisa na mesma faixa de preço, por isso eu considero muito importante que a gente feche essa semana, ou seja, no domingo, nove horas, essa vela vai fechar, e eu considero muito importante que a gente esteja acima de 55 mil dólares quando isso acontecer, para que a gente continue respeitando essa média móvel de nove períodos, que a gente continue respeitando esse suporte de grande acumulação de baleia, ou seja, que esses dois indicadores dando confluência para essa faixa de suporte, que esse suporte seja respeitado, e que o Bitcoin não perca, então, 55 mil dólares no domingo às nove horas. Caso ele perca, o cenário, para mim, pessimista, até onde o Bitcoin pode ir, é encontrar essa média móvel de 21 períodos, que está na casa hoje de 43 mil dólares. Por que essa média móvel de 21 períodos? Porque foi a média móvel que guiou o nosso 2017 inteiro, que foi o último ciclo de alta que a gente teve no Bitcoin. A gente pode ver, por diversas vezes em 2017, os preços encontraram a média móvel de 21 períodos para continuar essa trajetória de alta. A média móvel de 21 períodos serviu de suporte, então. E, principalmente, em 2017, sempre que o Bitcoin perdeu a média móvel de nove períodos, que é a média móvel amarela, laranja, ele foi encontrar a média móvel de 21 períodos em 2017. Então, por diversas vezes, por uma, duas, três, três vezes aqui que o Bitcoin perdeu a média móvel de nove períodos em 2017, ele foi buscar a média móvel de 21 períodos. Então, eu acho que isso pode acontecer agora em 2021 pela primeira vez, caso o Bitcoin venha a perder os 55 mil dólares com o suporte. Mas, isso não ainda é certo, os compradores estão mostrando muita força, porque sempre que o Bitcoin cai um pouco, vai para 53, 52 mil dólares, ele volta em pouco tempo para 55 mil dólares. Ou seja, isso mostra uma pressão compradora muito forte nessa faixa de preço, que é, literalmente, um suporte muito importante, então. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, esse suporte precisa ser segurado até domingo, ou seja, precisa ser segurado essa semana para que a gente continue respeitando a média móvel de nove semanas e continuem a nossa trajetória de alta. Agora, vamos dar um giro nos fundamentos, porque o mais importante do que ficar olhando só preço é entender os fundamentos, é entender o que está acontecendo nos fundamentos, porque, a curto prazo, tudo pode acontecer no Bitcoin. Bitcoin pode cair muito, pode subir muito, mas, se você confia no que você está comprando, se você confia no valor do Bitcoin, o preço é só um detalhe. Se cair, é só mostra uma oportunidade, porque, se o fundamento não mudou, se o Bitcoin continua tendo valor, se ele cai, é melhor, porque você consegue comprar algo de muito valor mais barato. Então, vamos entender o que está acontecendo nos fundamentos do Bitcoin. Esse gráfico, ele mostra o volume de Bitcoin trocado em determinada faixa de preço, ou seja, o volume de Bitcoin que foi comprado e vendido em determinada faixa de preço. E o que a gente pode ver aqui, é que o Bitcoin, ele está se tornando maduro acima de um trilhão do valor de mercado. A gente sabe que, quando o Bitcoin alcançou 52 mil dólares, ele alcançou um trilhão de valor de mercado, um trilhão de dólares, e esse é um valor muito significativo, é um valor psicologicamente muito importante, um trilhão. São poucos os mercados do mundo que alcançam esse valor, e muita gente ficou na dúvida de como o Bitcoin ia se comportar depois que atingisse esse valor. Se ia ser só uma passagem rápida, ia voltar a cair, se ia demorar para romper esse valor de um trilhão de dólares, ou de valor de mercado. Mas não, o que a gente está vendo é que o Bitcoin está cada vez mais em sentido confortável acima desse valor de um trilhão de dólares. Essa faixa de preço, em 55, 56, 57, como a gente pode ver aqui, são essas barras maiores aqui, elas têm se mostrado mais uma vez, uma zona importante, uma zona onde está tendo muita acumulação, muita troca de preço. É isso que esse gráfico mostra. Então isso é muito positivo para o Bitcoin, é muito positivo para a maturação do Bitcoin. Ele está se mostrando um ativo maduro, um ativo que está se estabelecendo acima de um trilhão de valor de mercado, e está tendo trocado muito preço acima desse valor. Ou seja, está tendo um volume muito grande acima desse valor. Então isso é muito positivo até para criar suportes acima de um trilhão, e que a gente continue criando uma base sólida para que a gente continue a voltar a subir. Esse outro gráfico aqui, ele mostra basicamente que a gente vê essas barras verdes, e significa que está crescendo a oferta líquida no Bitcoin. Mas vamos entender o que significa oferta líquida e uma oferta não líquida. A oferta líquida, que são essas barras verdes, quando isso acontece, significa que está incrementando a oferta líquida. Uma oferta líquida é quando o Bitcoin está saindo de mãos fortes, ou seja, saindo de mãos de holders, saindo de mãos que seguram o Bitcoin por muito tempo, e indo para a mão de pessoas que seguram o Bitcoin sem muito propósito, seguram o Bitcoin apenas para ficar comprando e vendendo todo dia, que não enxergam o valor de verdade no Bitcoin. Por isso elas compram e vendem diariamente, semanalmente, elas não enxergam o real valor, e por isso elas compram e vendem o tempo todo. E isso é muito ruim. É bom que o Bitcoin vá para a mão de pessoas que acreditam no seu valor, pessoas que não vão vender ele hoje, semana que vem, pessoas que vão carregar ele para o longo prazo. Por isso, sempre que a gente vê essas barras vermelhas, então, é muito positivo, porque significa que o Bitcoin está indo de mãos fracas para mãos fortes. Significa que o Bitcoin está saindo da mão dessas pessoas que estão no Bitcoin achando que vai ficar rica amanhã, achando que vai ficar rica fácil, e está indo para a mão de pessoas que realmente enxergam o valor no Bitcoin. Está indo para a mão de pessoas que não se assustam quando o Bitcoin cai, quando o Bitcoin faz uma correção mais forte, porque já entendem como funciona o Bitcoin, já entendem qual é o mecanismo, como funciona o Bitcoin. Então, é sempre muito positivo ver essas barras vermelhas no gráfico, porque significa que está aumentando a oferta não líquida ou caindo a oferta líquida, que é a mesma coisa. Então, a gente está vendo que, recentemente, o Bitcoin tem ganhado muita oferta não líquida, ou seja, o Bitcoin tem ido para a mão de pessoas que seguram ele por muito tempo. O Bitcoin está indo para a mão de holders. E era muito óbvio que isso ia acontecer, porque sempre em quedas, sempre em correções, geralmente isso acontece, porque as correções assustam as pessoas que compram por curto prazo. Elas assustam pessoas que compram sem enxergar determinado valor no Bitcoin. Então, toda correção, digamos, entra um aventureiro no mercado, ele comprou o Bitcoin achando que vai ficar rico amanhã, e quando o Bitcoin corrige, ele fica com medo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele fala, ai meu Deus, entrei no topo, já era, vou perder tudo, é melhor eu vender logo. E aí ele vende. Então, é por isso que toda correção, geralmente, ela faz com que o Bitcoin saia de mãos fracas para ir para mãos fortes. Por isso as correções têm esse lado positivo. As correções, elas devolvem o Bitcoin para a mão de pessoas que realmente acreditam no valor dele. Agora vamos dar um giro em notícias muito importantes que a gente teve essa semana. Vemos que é um aplicativo de pagamento, ou seja, mais um aplicativo de pagamento que está aceitando o Bitcoin agora. Um aplicativo com mais de 70 milhões de usuários, ou seja, bastante gente. No Brasil, esse aplicativo ainda não entrou, mas é um aplicativo muito forte nos Estados Unidos. Por sinal, faz até parte do PayPal, o PayPal comprou ele. Então, assim, o PayPal que já aceita Bitcoin, agora esse Vemo, que também é um aplicativo de pagamento, vai aceitar também o Bitcoin, vai aceitar o investimento em Bitcoin. Isso é muito natural que isso aconteça, porque a gente está vendo as empresas do setor financeiro cada vez mais entrando e se expondo de alguma forma no Bitcoin. e quem não fizer isso, vai ficar para trás, vai ficar para trás, porque o cara está vendo o seu concorrente criando o negócio, se expondo de alguma forma para o mercado de criptomoeda. E se ele não fizer isso, ele vai ficar para trás, ele precisa se expor também. E é por isso que cada dia a mais a gente está vendo novas empresas do setor financeiro se expondo de alguma forma no Bitcoin, aceitando o Bitcoin, ou seja, dando uma opção de investimento, como é o caso, do Bitcoin para os seus clientes. E outra notícia muito interessante é que a WeWork, a gigante WeWork do setor imobiliário, dispensa apresentações, agora vai aceitar pagamento em Bitcoin. E isso é muito significativo, por quê? Primeiro que a WeWork é do setor imobiliário, e a gente não via com certa frequência empresas do setor imobiliário se expondo ao Bitcoin de alguma forma. A gente já viu empresas do setor financeiro, a gente já viu empresas de tecnologia, como a Tesla, por exemplo, mas do setor imobiliário eu não me lembro de outras grandes empresas que estão se expondo ao Bitcoin. Então, pela primeira vez a gente está vendo uma empresa do setor imobiliário, uma gigante mundial, vindo a público e falando que vai aceitar pagamento em Bitcoin. E isso é muito positivo, tá? Isso é muito positivo justamente por esse pensamento que eu acabei de explicar para vocês. Todos os concorrentes agora da WeWork vão olhar para ela e vão falar, opa, calma aí, se ela está fazendo isso eu vou ficar de olho, por quê? se começar a dar certo eu vou ter que fazer também, se não eu vou ficar para trás. Por isso é importante que grandes empresas de setores distintos comecem a se expor ao Bitcoin. Basta só uma, só uma, aceitar que os concorrentes são praticamente obrigados a aceitar, praticamente. E foi assim que aconteceu no início do setor financeiro, o primeiro banco ali levantou a mão falando que ia aceitar e foi uma avalanche, uma bola de neve, cada vez mais a gente vê bancos aceitando, depois começou pelo setor de tecnologia e agora a gente está vendo o setor imobiliário e tantos outros setores que isso também já aconteceu e ainda vai acontecer. Por isso, essa é uma notícia muito importante e muito boa para o Bitcoin. E fora isso, também é muito importante frisar que a WeWork deixa claro que os pagamentos recebidos em Bitcoin vão permanecer em Bitcoin, eles não vão ser transformados em dólar. Então, assim como a Tesla que também anunciou isso, todo recebimento de Bitcoin vai permanecer em Bitcoin, ou seja, ela não vai receber em Bitcoin e trocar por dólar, ela vai receber em Bitcoin e permanecer em Bitcoin, que mostra que ela enxerga valor no Bitcoin e que mostra que ela quer ficar exposta em Bitcoin e não simplesmente aceitar como meio de pagamento para na hora transferir para dólar. Então, isso também é muito positivo e é uma notícia que com certeza foi muito boa que a gente teve essa semana. Por último, JP Morgan volta atrás e diz que o Bitcoin vai entrar em colapso, que nunca mais a gente vai ver o Bitcoin em cima de 60 mil dólares. E parece que a gente está lendo uma piada, porque assim, é o mesmo banco que se contradiz o tempo inteiro. Esse ano, o JP Morgan, aqui eu separei para vocês, ele disse que o Bitcoin pode chegar a 130 mil dólares com aquela desvolatilidade que o ativo apresentou. Então, no início de abril, que foi essa notícia, ele disse que o Bitcoin pode chegar a 130 mil dólares e agora ele diz que pode entrar em colapso e que o preço nunca vai voltar a 60 mil dólares. E, já aproveitando que a gente está nessa sessão de piada com o JP Morgan, vamos voltar lá para 2017 e ver que o presidente do JP Morgan diz que o Bitcoin é uma fraude. Então, vamos lá, vamos fazer essa sequência. Em 2017, o presidente do JP Morgan diz que o Bitcoin é uma fraude. Em 2021, ele esquece que ele falou isso em 2017 e diz que, na verdade, o Bitcoin pode chegar a 130 mil dólares. E agora, ele esquece que falou isso e diz que o Bitcoin pode entrar em colapso que nunca mais vai voltar para 60 mil dólares. E sabe por que eu separei isso para vocês? Porque isso é muito comum no sentimento do mercado. Isso que o JP Morgan sente, o que o JP Morgan expõe é o sentimento da maioria das pessoas no mercado. As pessoas, elas têm o sentimento, sempre que o Bitcoin está rompendo máximo atrás de máximo atrás de máximo, elas têm o sentimento de, meu Deus, o Bitcoin vai dominar o mundo, eu vou ficar rica, vamos lá, vou comprar mais, que são esses momentos aqui, vou mostrar para vocês no gráfico. Aqui, quando o Bitcoin vem e faz isso aqui, semana atrás de semana, barra verde, barra verde, barra verde, rompe máximo atrás de máximo, as pessoas ficam muito otimistas, o Bitcoin vai a um milhão amanhã, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionária. Só que quando o Bitcoin corrige, quando o Bitcoin corrige, o sentimento muda, porque essas pessoas, assim como o JP Morgan, é importante frisar, assim como o JP Morgan, eles não entendem como funciona o Bitcoin. Isso é bom, porque se eles entendessem, a gente não teria oportunidade pela primeira vez na história de estar entrando na frente de grandes players como bancos, como mega empresas, como bilionários que sejam, que não enxergam o valor ainda no Bitcoin. Então isso, para mim, é sempre positivo, porque se todas essas pessoas importantes da sociedade já enxergassem o valor do Bitcoin, ele já estaria muito mais caro. Então a gente está tendo oportunidade de entrar antes, cedo no Bitcoin, pela primeira vez na história, as pessoas físicas, as pessoas normais, como eu, como você, estão tendo oportunidade de entrar no Bitcoin cedo, ou seja, estão tendo oportunidade de entrar em determinado ativo cedo, antes dos milionários, dos bilionários, antes das grandes empresas, por isso isso é positivo. Mas voltando a esse sentimento do JP Morgan, as pessoas, elas tendem a achar que o Bitcoin vai a um milhão quando, por exemplo, a gente está na alta histórica. então ela compra aqui em 65 mil dólares, falando, agora a gente vai para um milhão de dólares, vou ficar rico. E aí na semana seguinte o Bitcoin vai e corrige 20%, 30%. Então o cara vai e fica, ai meu Deus, acho que acabou, acho que o Bitcoin vai entrar em colapso agora, exatamente como o JP Morgan falou. E aí ele vai e ele vende. Então esse é o sentimento natural das pessoas. Aliás, esse é o movimento natural das pessoas. As pessoas, elas compram na máxima, achando que o Bitcoin vai a um milhão e elas vendem na mínima, achando que o Bitcoin vai a zero. Isso é um ciclo que continua dia após dia, semana após semana, pessoas comprando na máxima e vendendo na mínima. Enquanto você não mudar essa mentalidade da sua cabeça, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Enquanto você comprar o Bitcoin na máxima e vender na mínima, assustado com a queda, infelizmente você não vai ganhar dinheiro. E infelizmente é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas, elas tendem a comprar na máxima, eufóricas, muito animadas e tendem a vender na mínima, assustadas quando o Bitcoin vai e corrige, porque elas não entendem qual é o funcionamento. Elas não entendem que se você enxerga valor no ativo e ele está mais barato, isso é positivo, certo? Se você vai comprar, sei lá, um celular no mercado hoje, está mil reais, amanhã está 500 reais, você vai preferir comprar hoje ou amanhã? Você vai preferir comprar amanhã, que está mais barato, certo? Então para o Bitcoin é a mesma mentalidade. Se você enxerga valor no Bitcoin, você tem que ficar feliz se ele está mais barato, o que significa que você pode comprar uma coisa que você enxerga valor mais barato e não o contrário. Mas infelizmente a maioria das pessoas e pelo visto a maioria dos bancos, dos grandes bancos ainda não enxergam dessa forma. E isso é bom, isso é muito bom, porque isso mostra que a gente tem tempo, a gente ainda está em tempo de acumular Bitcoin, porque uma hora isso vai acabar. Quando os bancos começarem a entender como funciona, quando os grandes players começarem a entender qual o funcionamento do Bitcoin, aí a festa vai acabar, a gente não vai ter mais oportunidade de acumular, porque eles têm muito mais poder de compra e vão estar acumulando muito mais Bitcoin. O que já está acontecendo com muitas empresas, como a MicroStrategy, como a Tesla, como a própria Work que a gente viu, mas ainda tem muita empresa que vai e solta uma notícia como essa, Bitcoin vai entrar em colapso, ou seja, essa notícia aqui ainda me faz crer que tem muita empresa que não tem direito que está acontecendo, que é muito disruptivo para ela falar de Bitcoin, que ela aceita porque tem que aceitar, porque o concorrente está aceitando, mas no fundo ela não entende muito bem o que está acontecendo. E isso é muito positivo justamente porque dá oportunidade de a gente continuar acumulando. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu, por último, queria deixar claro que isso não é um conselho financeiro para ninguém, eu não sou um conselheiro financeiro, eu não quero te convencer a gostar de Bitcoin, eu não quero te convencer a nada, até porque eu acho que se você não gosta de Bitcoin, e o azar é seu e não o meu. Beleza? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like e até amanhã.